Música Oi, eu sou o João Paulo Cuenca e no dia 14 de julho de 2008 a polícia descobriu o corpo de um homem num prédio ocupado na Lapa e ele foi identificado pela mulher dele com a minha decisão de nascimento ele começa investigando esse episódio eu descobri isso em 2011 depois de uma confusão no meu prédio eu fui fechado pela polícia e esse episódio todo só serviu para eu descobrir que estava morto dois dias depois um policial me telefonou perguntando onde eu estava no dia 14 de julho de 2008 depois eu descobri que esse era o dia do meu óbito e eu fui na delegacia e ele me mostrou o inquérito policial com várias páginas sobre a minha morte o laudo de exame cadavérico, a exige ocorrência da morte eu comecei a ficar obcecado com a história escrevi também um livro sobre ela e de fato eu aluguei um apartamento ali e fiquei uns meses morando no palco da minha morte e isso foi fundamental para o processo todo do filme e como a estrutura de produção desse longa era bastante um filme barato então era pouca gente não tinha um circo a câmera era pequena eu podia meio que me infiltrar nos lugares sem ser muito descoberto então a gente invadiu obra da perimetral a gente invadiu bloco de carnaval a gente fez coisas que normalmente não se fazem a gente fez coisas que não se fazem eu nunca vi a gente fez coisas que não sejam a gente fez coisas que você não sejam eu nunca vi